Lembram do programa 7? Aquele programa que procura ondas de rádios alienígenas e ficam ouvindo sinais o tempo todo, que a gente colabora com nossos computadores, aqueles que gostam de colaborar, colocam como proteção de tela. Pois bem, os pesquisadores agora estão buscando por ondas de laser, por meio de emissões de laser vindas do espaço. Vamos ver como é que isso está funcionando? Então vem comigo! Nas últimas décadas, a busca por inteligência extraterrestre concentrou-se na detecção de sinais de rádio. Mas, uma nova colaboração entre a Breakthrough Listen e a Veritas se concentrará na busca de flechas de luz semelhantes a laser. O Veritas será usado para ajudar na pesquisa de pulsos de luz ótica, tipo laser, que podem ser sinais de uma civilização alienígena avançada. A busca por inteligência extraterrestre, o SETI, tradicionalmente procura sinais de rádio de origem artificial, isto é, vindos de uma civilização alienígena pelo menos tão avançada quanto a nossa. Nós, seres humanos, estamos transmitindo ondas de rádio para o espaço há cerca de 100 anos, já que Marconi foi pioneiro na transmissão de rádio de longa distância. O raciocínio é que outras civilizações também podem usar o rádio. Embora essa abordagem continue a ser altamente debatida, Há outro tipo de busca que está começando a ser considerada mais seriamente agora, a procura de sinais óticos, breves lampejos de luz como laser expulsantes, que poderiam ser usados como sinalizadores para comunicação em distâncias interestelares. Em 17 de julho de 2019, a Breakthrough Initiatives, fundada em 2015 pelo empreendedor Yuri Milner, anunciou uma nova parceria com a Veritas Collaboration para focar nessa estratégia. Veritas, o sistema de matriz de telescópio de radiofrequência muito energético, procurará por tais balizas óticas pulsantes, bem como sinais de rádio, com seu conjunto de quatro telescópios de 12 metros no observatório Whipple, em Amado, Arizona. Breakthrough Listen, parte da iniciativa do Breakthrough Initiatives, já vem realizando buscas, usando seu levantamento de frequências de rádio ainda em andamento, e a pesquisa por laser ótico e espectroscópio. Mas o Veritas pode levar a pesquisa a um novo nível. Foi construído para detectar raios de gamas cósmicos, e é o mais poderoso conjunto de telescópios do mundo para estudar astrofísica de alta energia. Acontece que ele também pode ser usado para procurar por sinais óticos pulsantes, pulsos de luz semelhantes a laser, que são muito curtos em duração, apenas alguns nanosegundos. Um nanosegundo é um bilionésimo de segundo. Uma vantagem desse método é que quaisquer pulsos artificiais podem suplantar as estrelas que estão na mesma direção. O uso de todos os quatro telescópios também ajudaria a eliminar falsos positivos de quaisquer detecções feitas. A Veritas fornecerá uma maneira única de expandir a busca por inteligência alienígena, além dos métodos anteriores, conforme observado por Yuri Mauner. Quando se trata de vida inteligente além da Terra, não sabemos onde ela existe ou como se comunica. Portanto, nossa filosofia é olhar em tantos lugares e de todas as maneiras possíveis. A Veritas expande ainda mais o nosso alcance de observação. O Breakthrough Gleeson já é pesquisa mais poderosa, abrangente e intensiva, já realizada para sinais de vida inteligente além da Terra. Agora, com a adição da Veritas, somos sensíveis a uma importante nova classe de sinais. A comunicação ótica já foi usada pela NASA para transmitir imagens de alta definição para a Terra a partir da Lua. Então, há razões para acreditar que uma civilização avançada pode usar uma versão ampliada dessa tecnologia para a comunicação interestelar. A Veritas será capaz de detectar sinais de luz muito fracos, se houver, de acordo com Jamie Holder, da Universidade de Delaware. Usando uma enorme área de espelho de quatro telescópios Veritas, nos permitirá procurar por esses flashes óticos extremamente fracos no céu noturno, o que poderia corresponder a sinais de uma civilização extraterrestre. Bom, se vocês quiserem mais informações sobre o assunto, vocês podem encontrar aqui na descrição do vídeo. Estão todos os links ali, todas as reportagens, todos os textos estão ali, vocês vão encontrar tudo o que vocês precisam para saber mais sobre esse assunto. Sobre a busca de vida inteligente através de pulsos de laser. Cuidado com as teorias conspiracionistas, isso não quer dizer que eles encontraram nada. Até agora, não houve ainda nenhuma evidência concreta de que eles existam. Isso é apenas mais uma tentativa de recebermos sinais através de ondas óticas com pulsantes parecidas com lasers. Bom, esse era o assunto que eu queria trazer para vocês hoje. Deixem um like ou deslike. Muito obrigado por ter assistido. Colaborem com o meu Patreon para que eu possa continuar fazendo vídeo para vocês. O link também está na descrição aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho